Programa Acontece, um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Sejam bem-vindos telespectadores da Local TV, canal 25. Hoje nós vamos desenvolver aqui o nosso programa Acontece, fazendo uma entrevista com o doutor Francisco Antônio Fernandes, gestor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. Todos devem se recordar do início deste ano, final do ano passado, de todo aquele cenário terrível que diariamente a mídia local registrava com um nível de atendimento sofrível da nossa população. Todos aqueles que procuravam ali a Santa Casa, não apenas no PS, no pronto-socorro, mas para serem atendidos no hospital, estavam enfrentando terríveis dificuldades e o atendimento estava realmente um caos. E a decisão tomada pelo prefeito Panunzio logo nos primeiros dias deste ano de 2014 foi uma medida extrema, através de um decreto. Ele requisitou as dependências da Santa Casa, todos os seus equipamentos, as suas estruturas, para que, através de uma nova gestão, pudesse reverter aquele quadro difícil, iniciou aquele quadro caótico que estava ali instalado. Problemas de toda a natureza. Então, escolhido como gestor-geral da Santa Casa e constituindo uma equipe de profissionais dedicados e competentes, o enorme desafio foi aceito pelo doutor Francisco Antônio Fernandes. E eu me recordo que, em fevereiro, quando completou um mês desta requisição e do trabalho dele frente à direção do hospital, ele esteve neste programa e fez aqui um breve relato daquilo que ele encontrou. Hoje nós estamos, agora, dia 20 de julho, completou-se seis meses, 180 dias desse trabalho. Então, é um trabalho, realmente, que já apresenta frutos muito positivos, no sentido de reverter aquele quadro e melhorar o nível de atendimento à nossa população. População essa que depende do SUS, do Sistema Único de Saúde. E, o doutor Francisco, então, eu quero agradecer a aceitação do convite para estar aqui, para fazer uma abordagem, assim, sobre estes 180 dias, estes seis meses após a requisição do hospital. E ele, no comando da Santa Casa, hoje, ele poderá, então, fazer aqui este relato sobre os primeiros 90 dias, como que as coisas aconteceram e depois as providências, o apoio da prefeitura e tudo isto num resumo que ele agora fará em nosso programa. Eu quero agradecer, doutor Francisco, pela sua presença e é importante agora este seu relato sobre a situação da Santa Casa de Sorocaba, hoje. Muito bem. Olá, Paulo. Olá, os telespectadores do programa Acontece. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui e poder colocar a população a par do que está acontecendo na Santa Casa, hoje. Agradecer o grupo gestor, como um todo, que me apoia em todas as decisões desde o primeiro dia. E também o apoio quase que incondicional do prefeito Panoso e do secretário Armando Hart, nas decisões tomadas até o momento. Mas eu posso dividir este período da Santa Casa, do grupo gestor, em dois períodos. O primeiro, que é aquele período do impacto, aquela fase de chegada, onde nós constatamos aquilo que você disse no início, a dificuldade da população em ter acesso ao atendimento. E a primeira coisa que nós fizemos, o grupo gestor fez, foi dar condições da Santa Casa em fazer os atendimentos. Então, foi a fase de resgate da motivação dos funcionários, que, lembro, a todos tinham feito greve, né, nos dias que antecederam a nossa chegada, por falta de pagamento. O resgate dos médicos, que estavam praticamente parando suas atividades, alguns grupos com mais de três meses sem receber. E também as negociações com os fornecedores, que são de extrema importância para um hospital, e que também vinham há um longo tempo com seus vencimentos atrasados. Eu poderia dizer que essa fase foi até meados do mês de maio, e também dizer que foi uma surpresa para mim, como gestor de hospital, a rapidez com que houve a resposta, tanto dos funcionários, como dos médicos do hospital. Colocando para nós, gestores, acredito eu, a importância da Santa Casa para o município, e também para cada um dos colaboradores que lá trabalham. Então, essa foi a primeira fase, onde a gente conseguiu fazer com que o centro cirúrgico funcionasse, com que o pronto-socorro se organizasse nos atendimentos, não ficassem aquelas pessoas pelos corredores, mais de 30, 40 pessoas sem ter onde se acomodar para o atendimento. Organizamos as equipes médicas do local, ou seja, nós reabordamos as equipes que lá estavam, e colocamos novas especialidades, ou aquelas que um hospital necessita. O exemplo claro disso é a retaguarda municipal para a cirurgia vascular, para a cirurgia do tórax, para a cirurgia pediátrica, a retaguarda de endoscopia, de ultrassonografia, que todo município acaba se aproveitando dessas retaguardas. Organizamos o laboratório de análise do hospital, que vinha com sérios problemas, e hoje esse laboratório presta apoio para todo o município. Hoje o laboratório da Santa Casa realiza praticamente exames que não existem na tabela SUS, e todos os hormônios, os exames hormonais são realizados na Santa Casa. Então eu poderia dizer que essa foi a primeira fase, de organizar e dar condições para a Santa Casa funcionar. E um aumento significativo no número de leitos também. Sim. Nessa primeira fase, com a parada de atendimento de convênios particulares, e o hospital se transformando em 100% SUS, a Santa Casa ganhou praticamente 70 leitos. Isso a gente vai falar com mais detalhe na hora dos números. Uma segunda fase do grupo gestor, que foi a partir de maio, foi, além de organizar os serviços, fazer o que a gente chama de sintonia fina, ou seja, estabelecer com os grupos as metas, as quantidades, os ambulatórios pré-operatórios, acertar com os grupos os detalhes de recebimento, data, contratos e tudo mais, e também colocar para todo o grupo gestor, e também para o prefeito a necessidade de correr atrás de novos recursos, de financiamento. E assim o fizemos. Fomos atrás do governo do Estado, atrás do próprio governo municipal, colocando todas as necessidades da Santa Casa, e através de uma reunião onde esteve presente o prefeito Manuso, o secretário Armando Rarcho, deputado da Maria Lúcia, lá na Secretaria do Estado, a Santa Casa de Sorocaba, no mês de julho, foi colocada dentro do Estado de São Paulo como hospital estratégico. E isso trouxe novos recursos para a Santa Casa, na ordem de quase 800 mil reais por mês, durante um ano, o que deve ajudar muito a equilibrar as finanças da Santa Casa, com esse aumento de volume de atendimento, num tempo tão curto. Outro recurso que foi alcançado pela Santa Casa, que também partiu do Estado, é a continuidade de um programa chamado Pro Santa Casa, que é um subsídio para o financiamento da UTI neonatal do hospital, que representa mais 80 mil reais por mês. Então, a partir de julho, o hospital, além de receber aquilo que ele já recebia do município e do Ministério da Saúde, do verba federal, ele passou a receber também algo em torno de 850 mil reais por mês, para tentar equilibrar suas finanças. E a gente agora vem partindo para um terceiro estágio, que é o estágio de poder melhorar a qualidade do atendimento de tudo isso que foi colocado, de tudo isso que foi aumentado em termos de volume. Qualidade, quando a gente fala em qualidade de atendimento, há necessidade de se trabalhar recursos humanos, que é um dos gargalos que a gente vem enfrentando, porque nós temos uma prefeitura que requisitou um hospital, que era um hospital privado, a Irmandade, é quem comandava aquilo, e hoje a gente tem uma mistura de gestão. E isso é um problema sério quando a gente fala de recursos humanos. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu colocar funcionários a mais no setor de limpeza e cozinha que estava extremamente deficitária, e agora o foco é o pessoal de enfermagem, para tentar melhorar e dar mais qualidade ainda no atendimento. Então, em resumo, são essas três fases. Organização, busca da meta e colocar em condições de atendimento, busca de recursos e sintonia fina na qualidade, e agora a busca da qualidade total no atendimento. Bem, todos puderam aqui observar, nesta primeira fase do nosso programa, no primeiro bloco, como esse desafio de melhorar o nível de atendimento da Santa Casa foi enfrentado nos primeiros seis meses deste ano de 2014. Nós vamos agora para um intervalo, e já já voltaremos com a segunda parte do nosso programa, continuando aqui com a entrevista do doutor Francisco Antônio Fernandes, gestor geral da Santa Casa de Sorocaba. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios, e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região, em 621 mil metros quadrados de terreno. Lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Bem, amigos, agora, na segunda parte do programa Acontece de Hoje, nós vamos solicitar ao doutor Francisco que possa fazer aqui um breve relato sobre o perfil dos números da Santa Casa. Nós sabemos que a administração de um hospital é algo complexo, e todo este programa, este projeto de recuperação da Santa Casa de Misericórdia passa, sem dúvida, por números que são expressivos. Então, eu gostaria que ele pudesse aqui, conosco, neste programa, fazer um relato de tudo aquilo que foi possível fazer nesses seis meses, no que tange a parte administrativa e as perspectivas também. Os números são importantes porque revelam realmente todo um cenário que, modificado desde o início, ele tem repercussões para o futuro. Muito bem. A Santa Casa, a primeira parte que a gente gosta de falar, e um gestor tem prazer em dizer, é que ela passou de, em torno de 112 leitos dia de paciente SUS, vamos arredondar para 120 pacientes dia SUS, para uma média, nesses seis meses, de 186 pacientes SUS. Então, nós aumentamos entre 60 e 70 leitos a capacidade do hospital para a população que não tem convênio, tá certo? Esses leitos, obviamente, têm um custo para o município, que a gente vai estar discutindo também mais para frente. Esse volume de atendimento aumentou devido à capacidade que o hospital criou de atendimento. Primeiramente, no pronto-socorro, com organização de equipes de anestesia, cirurgia, ortopedia, pediatria, clínica médica e cardiologia. São seis equipes que se revezam diuturnamente. Eu chego a dizer que tem períodos em que temos 18 médicos de plantão dentro do hospital, 24 horas. Então, é uma capacidade de atendimento que vem se revelando. Então, nós passamos de 115, 120 para 180. De 3 mil diárias mês, em janeiro, para próximas de 6 mil diárias em junho. 5.670 e tantas diárias. Quase dobrou. Quase dobrou. De 180 cirurgias SUS para 450 no mês de maio e 400 no mês de junho. Mesmo com a Copa do Mundo, fez 400 cirurgias eletivas, fora as urgências. A gente pode dizer que a maioria das equipes que foram contratadas ou requisitadas dos seus serviços, elas já estão dentro da meta colocada pelo próprio município na contratualização. Então, o número de cirurgias, de cirurgia gastrointestinal, de ortopedia, de cirurgia infantil, elas já estão dentro daquilo que se preconizou. Hoje, a Santa Casa faz um ambulatório de cada especialidade, chamado de pré-operatório, onde a regulação do município manda os pacientes para lá, o médico avalia se está tudo ok para operar, e dali já sai o pedido com a data da cirurgia agendada. Então, hoje o município tem muito mais agilidade também para realizar a sua cirurgia, uma vez autorizado pelo sistema de regulação. Com relação a outro número que deixa a gente preocupado, porém, por outro lado, feliz, o volume de roupa lavada na Santa Casa pulou de aproximadamente 30 mil em janeiro para 40 mil agora. Isso também reflete o aumento no volume de trabalho dentro da Santa Casa. A média de permanência de um paciente no hospital, a gente fala que isso é papel da gestão. Nós tínhamos, em média, sete dias um doente internado na Santa Casa. Hoje a gente tem 4,8 dias, ou seja, aumentou a capacidade de atendimento e melhora na qualidade do atendimento, então você atende uma quantidade maior de pessoas e você consegue dar vazão às filas e tudo mais. O laboratório, não preciso dizer, pulou de 4 mil exames para 12 mil agora em julho, ultrassonografia de 300 para 800, a tomografia de em torno de 800 para 1.200, ou seja, todos os setores da Santa Casa mostrou essa capacidade que esse hospital tem de fazer o atendimento para o município de Sorocaba. Hoje a Santa Casa representa, seguramente, 60% do atendimento hospitalar do município. E posso dizer que tem capacidade de expandir, com certeza, pelo tamanho do seu centro cirúrgico, pelo tamanho da sua UTI adulto, pela presença de UTI neonatal, pela presença de um centro obstétrico, ou seja, é um hospital que tem todas as condições de crescer nesse atendimento. E para finalizar, que é a menina dos olhos, eu diria hoje, da gestão, é o serviço de oncologia, o serviço de tratamento do câncer. Lá nós conseguimos ter a primeira consulta de oncologia, são 80 casos novos por mês, que é a capacidade da Santa Casa. Fazemos em torno de 600 atendimentos de pacientes em acompanhamento de tratamento. Mais ou menos fazemos, temos 180 pacientes em quimioterapia, todos os dias, eles fazem as sessões. A radioterapia está trabalhando na capacidade máxima do aparelho, são 22 horas por dia de máquina funcionando na radioterapia. E temos outros 500 pacientes no que a gente chama de hormonioterapia, e mais outros 600 e tantos em acompanhamento pós-tratamento. Então é um ambulatório que atende aproximadamente 2 mil pessoas, e muito organizado, e também com capacidade de ampliação, com exceção da radioterapia. Então poderia dizer que esses são os números que deixam qualquer gestor contente, mas deixa o prefeito preocupado, por conta, é claro, que os custos aumentam, e é o que a gente vai falar em seguida. Bem, puderam todos observar a dimensão dos desafios para gerir um hospital do porte da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, e principalmente aqui registrar os avanços significativos que ocorreram em apenas seis meses de gestão nova. E no último bloco do programa, dentro de instantes, nós vamos abordar aqui as expectativas para o futuro, como se desenha este futuro para a Santa Casa de Sorocaba. Voltamos já já após o intervalo. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios, e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Tem 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15-3228-1544. Bem, agora, concluindo o nosso programa Acontece de Hoje, em nosso terceiro e último bloco, nós vamos aqui comentar com o doutor Francisco sobre as perspectivas para o futuro da Santa Casa. Nós sabemos que esta requisição do hospital pela prefeitura foi decretada por tempo indeterminado para reverter aquele quadro de imensa dificuldade que existia no hospital. E agora, daqui para frente, quais são as perspectivas, quais os planos, o que vai acontecer? A Santa Casa pertence à Irmandade, é uma entidade privada, a Irmandade da Santa Casa, mas sabemos também que o prefeito Panunjo está determinado a continuar com esse trabalho de recuperação efetiva e de melhoria constante do nível do atendimento da população, que é a mais carente, é aquela que depende do Sistema Único de Saúde para ser atendido e não possui convênio de nenhuma natureza. Então, as perspectivas para o futuro, nós gostaríamos que o doutor Francisco aqui pudesse relatar aos nossos telespectadores. Bom, primeiramente, só explicando novamente a todos, que o processo de requisição, ele toma posse do prédio, dos serviços, ou seja, dos funcionários, incluindo, e de todos os equipamentos imobiliários existentes naquele objeto que foi requisitado. O decreto assinado pelo prefeito Panunjo, ele tem validade de um ano, podendo ser prorrogado para mais um ano. Obviamente que esse processo de requisição, ele chega num determinado momento em que ele dificulta a gestão. Eu sou meio privado, meio público. Hoje eu tenho que me considerar público. Nós já fizemos um termo de ajustamento de conduta e lá está muito claro que a Santa Casa hoje é mais uma unidade de saúde do município. Então, nós temos que seguir os trâmites, os ritos de uma prefeitura. É claro que ainda temos situações emergenciais que o próprio TAC me permite, como gestor, tomar decisões mais ágeis. Mas, cada dia que passa, essa dificuldade vem aumentando. Então, o prefeito Panunjo, junto com o secretário Armando Rajo, e também o seu grupo jurídico, estão certamente estudando a melhor forma de continuidade da gestão da prefeitura sobre a Santa Casa. Muitos dizem que vão devolver a Santa Casa para a Irmandade, e isso é possível de acontecer, porém, existe uma necessidade de mudança da diretoria atual para uma nova diretoria voltada para os olhos do município. Se isso não acontecer, certamente a Santa Casa não voltará para a Irmandade, são palavras que a gente ouve dentro lá do Paço Municipal. O outro rumo é uma intervenção de fato, e aí sim, contratando-se uma organização social para fazer a gestão da Santa Casa dali em diante. Existem outras perspectivas, como desapropriação, aluguel, ou então locação, e assim por diante. Isto está sendo estudado por toda essa equipe do prefeito Panunjo, inclusive com a presença dele, certamente na decisão, que é uma decisão extremamente difícil de ser tomada, mas que está por acontecer. Bem, nós temos também que refletir aqui sobre uma questão muito importante que revela a mudança do perfil de atendimento da Santa Casa. Até o dezembro de 2013, semanalmente, nós tínhamos registros terríveis da mídia local, da imprensa, da escrita, das emissoras de rádio, a televisão, em seus noticiários, semanalmente, era registrado aquele quadro terrível, aquele quadro caótico, tanto no PS como no próprio hospital, as reclamações da população, macas pelos corredores, as pessoas, às vezes, em cadeiras, mal acomodadas, às vezes, até no chão. Era um quadro dantesco, era um quadro terrível e que preocupava toda a cidade e, principalmente, claro, o administrador público e o prefeito Panuzzi. Então, logo no início de 2014, tomou essa atitude muito firme, muito acertada de reverter este quadro caótico e vemos hoje, depois de seis meses, nós não constatamos semanalmente nem mensalmente nenhum registro crítico e a mídia acompanha isto diariamente sobre reclamações, sobre o perfil de atendimento. Então, houve, efetivamente, uma significativa melhora nesse atendimento da Santa Casa. E, ao encerrarmos o nosso programa de hoje, nós queremos agradecer ao Dr. Francisco Antônio Fernandes, gestor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba e desejar a ele e toda a sua equipe muito êxito nesta missão que ainda resta por fazer, que é dar mais qualidade, como ele mesmo disse, a esse atendimento que é para a população mais necessitada de nossa cidade. agradecemos a audiência de todos e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui neste mesmo horário pela Local TV Canal 25 da Net. Muito obrigado. Programa Acontece Um oferecimento Link Grandes Negócios se conectam aqui Local TV O seu canal A sua cidade A sua late visita E aí E aí E aí E aí